A ponte que liga Brodowski a Jardinópolis, na vicinal Alberto Leone, apresenta risco para motoristas. Com a chuva do fim de semana, uma parte do asfalto cedeu e formou um buraco. Atenção para quem passar pelo local. O local onde começou a abrir uma cratera está sinalizado, mas é preciso tomar cuidado ao passar pela vicinal Alberto Leone, que liga Brodowski a Jardinópolis. A ponte já apresentava insegurança e agora mais ainda com um buraco. A situação piorou após a chuva do fim de semana. Muito perigosa, está demais da conta. Eles precisam tomar uma providência com isso, né? Desde que fizeram o asfalto até hoje a ponte está desse jeito aqui, cruza duas condições. Eu mesmo já bati o pneu aqui, já estourei o pneu na ponte. Precisa tomar uma providência, o prefeito daqui da cidade, por causa que para não ter algum acidente ou uma coisa mais grave, né? A ponte está com as defensas metálicas quebradas há bastante tempo, assim como a estrutura toda. O prefeito foi ao local, disse que levou engenheiros para analisar e reconhece que está perigoso, com risco de desabar se as chuvas aumentarem. Nós vamos tentar tampar esse buraco aqui para que não aconteça aí o desabamento dessa ponte. Qual a orientação para as pessoas que passam por aqui? Passar bem devagar, com cuidado, e não passar em alta velocidade, passar se possível um carro só. Já faz tempo que a gente está sofrendo com essa ponte, e também o trânsito aqui já aumentou muito. Já teve muito acidente, olha aí, quebrou a ponte aí já, teve um rapazinho que morreu aqui. Há muito tempo, os moradores aqui da região esperam pela duplicação da ponte, porque já aconteceram vários acidentes fatais no local. O prefeito garantiu que existe um convênio com o Estado no valor de 700 mil reais para dar início às obras. Então nós acreditamos que assim que liberar, nós vamos fazer a licitação para o mais urgente possível duplicar essa ponte, que é muito perigoso, aqui já morreram várias pessoas, então nós temos que tomar muito cuidado. Gislene Lopes, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O prefeito de Brodowski acrescentou que amanhã vai começar uma limpeza no local para roçar o mato e eliminar a água parada na beira da vicinal.